Fala galera, tudo bem? Ingrid Nunes, trainer aqui da EG School, vindo trazer dicas de facilitação pra você. É muito comum, quando a gente começa a trabalhar no papel de agilista, ou entre alguma empresa, ou tá até vendo conteúdos sobre Scrum Master, a gente ouvir que essa pessoa, né, esse papel, faz muito um trabalho de facilitação, né? E às vezes a gente imagina que a facilitação, ela é só, por exemplo, conduzir uma reunião. Mas quando a gente fala, né, da ideia do agilista, do Scrum Master como um facilitador, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo de facilitação é a gente conseguir unir um grupo de pessoas, né, com pensamentos diferentes, ideias diferentes, e levar esse grupo de pessoas a uma tomada de decisão e a um objetivo comum. Então, é importante que quando a gente fala, né, do Scrum Master ou da pessoa facilitadora ou de um agilista, até de uma própria pessoa de produto, quando a gente pensa em facilitação, é isso que a gente quer dizer. E a gente pode facilitar de formas diferentes. Por exemplo, a gente pode facilitar uma reunião, a gente pode facilitar uma tomada de decisão, a gente pode facilitar removendo impedimentos, por exemplo, em direção ao objetivo. Então, a facilitação, ela não se restringe ao ambiente ou ao recorte de uma reunião, por exemplo. E eu vou deixar para vocês três dicas de como a gente pode melhorar ou como a gente pode se preparar e fazer facilitações efetivas dentro desse papel. A primeira coisa, né, que a gente precisa saber, a primeira dica que eu deixo é você se preparar. O que é o que você está tentando facilitar? É uma reunião? É uma definição de objetivo? É só uma comunicação remota? O que é essa facilitação? Então, prepara a sua facilitação. Qual é a agenda? O que você quer com essa facilitação? Por que ela existe? Quem são as pessoas que vão estar envolvidas? O que vai ter de informação que vai ser discutida e qual o resultado esperado? Então, isso é importante, né? Preparar a facilitação vai te ajudar a produzir e fazer uma... Atuar melhor dentro desse comportamento. Obviamente, o preparar aqui envolve você levantar vários aspectos que vão estar relacionados a essa facilitação. Inclusive, por exemplo, se for uma agenda e você tenha que enviar um invite para alguém ou para um grupo de pessoas, lembra de colocar, por exemplo, essa agenda, né? O passo a passo ou o que vai ser discutido na reunião como corpo no e-mail. Isso seria bem interessante. É uma dica também extra que eu vou deixar aqui para vocês. Está curtindo esse conteúdo? Eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias nós vamos ter o treinamento PSM, um treinamento oficial da Scrum.org. Você está começando agora como Scrum Master ou está pensando em se tornar um Scrum Master. Esse é o treinamento certo para você, para você compreender as bases do Framework Scrum e, principalmente, do papel do Scrum Master de valor. Esse mesmo curso, ele te dá a chance de prestar a prova de certificação PSM1. Você vai ganhar dois vouchers para prestar essa forma. Dessa maneira, você ganha o conhecimento e também pode sair com um certificado internacional. Se quiser mais informações, link na descrição ou www.agileschool.com.br. O segundo ponto, a segunda dica que é bem importante quando a gente fala de facilitação é que a gente compartilhe a informação. Muitas vezes a gente participa de uma reunião ou a gente participa de uma tomada de decisão ou a gente discute algum assunto e, simplesmente, ou a gente define um objetivo e a gente está atuando na remoção de um impedimento e a gente não documenta o que foi discutido ou qual foi a decisão tomada ou o resultado que a gente gerou. Não quer dizer, né, a gente não pode olhar para a documentação e achar que é uma coisa ruim, que é uma coisa malvada e que a documentação vai acabar com o nosso processo de qualquer forma. Mas a gente precisa documentar e compartilhar a informação. Então, pode ser simples bullet points, né, no e-mail posterior. Pode ser só uma mensagem, pode ser alguma facilitação gráfica que tenha sido feita, mas compartilhe a informação depois da sua facilitação, né, depois da decisão que for tomada. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica, né, que eu deixo para vocês é peça feedback. Ninguém nasce sabendo como facilitar desde o início, né, a facilitação não é algo tão orgânico da gente chegar em um encontro com pessoas e simplesmente sair fazendo. Então, a gente precisa melhorar. Para cada grupo de pessoa, a gente vai ter uma postura de facilitação diferente, a gente vai poder atuar de formas diferentes, a gente pode acabar com um grupo de pessoas precisando ser mais incisivo, outros a gente precisa ser um pouco mais suave nas nossas interações. Então, peça feedback. Termina a sua facilitação, né, junto ali as informações que precisam ser compartilhadas e pergunte para as pessoas, para as pessoas te dizerem como elas avaliam, né, o que elas acham que você poderia melhorar ou fazer diferente, tá? Então, essas foram três dicas rápidas aí de como você, como uma pessoa de lista, uma pessoa de produto ou um facilitador, pode atuar melhor dentro das suas reuniões, dentro da sua equipe ou da sua empresa. Até a próxima, deixe o seu like e nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho